Fala pessoal eu sou Alonso da SMB Store e nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como que funciona a venda de produtos a granel ou produtos por quilo ração enfim só tem muita dúvida em relação a venda de produtos a granel né no sistema online e a gente vai decidir montar esse vídeo mostrar nesse vídeo como que funciona tá desde o cadastro a venda tudo certinho existem duas formas tá a forma mais simples e a outra forma que é um pouquinho mais completa e mais complexa também tá bom então a gente vai começar aqui pela forma mais simples tá então vou mostrar desde o início cadastrando tudo certinho para vocês entenderem na prática como que funciona então vamos lá vou clicar aqui em produtos para poder fazer o meu cadastro né então vamos lá eu vou cadastrar aqui o meu produto tá então vem aqui adicionar novo produto e aí a gente vai dar um nome para ele aqui aqui eu tô no modo completo tá eu vou mudar aqui para o modo básico para ficar mais fácil para vocês entenderem o modo básico ele apenas oculta alguns campos para ficar mais fácil aqui de aqui você pode estar visualizando tá então vou colocar aqui ração para gato a granel colocar assim tá é a unidade medida que eu vou colocar por quilo é sempre peso o preço por quilo tá bom o código de barras posso colocar qualquer código se eu quiser eu clico aqui para gerar também um código Vou colocar aqui 999 Fica mais fácil, tá? Preço de compra Vamos supor que o preço de compra é 10 reais E o preço de venda Preço de venda aqui é de 20 reais o quilo, tá bom? Então, prontinho Vou colocar aqui um estoque inicial Só pra gente gravar aqui Prontinho Então eu gravei aqui, tudo certinho Ração para grato, a granel Preço por quilo é de 20 reais Preço de compra 10, tudo certinho, tá bom? Como é que eu faço agora na venda? Então eu vou vir aqui e vou abrir a minha tela de venda Tela de vendas Vou abrir a tela de vendas normal Que é completa Deixa eu jogar pra cá Pra não atrapalhar a visualização Prontinho Então eu vou colocar aqui, ração Tá aqui, minha ração O preço de venda é de 20 reais o quilo, tá bom? Então aqui que é o que vocês vão colocar A quantidade vendida, tá? Então por exemplo, o cliente vai levar 500 gramas Como é que eu faço? Simples, 0,5 Eu coloco aqui 0,5 O sistema vai calcular quanto que é Um quilo inteiro é de 20 reais Meio quilo, 10 reais Então basta eu colocar a quantidade em gramas, tá bom? Então vamos colocar outro aqui, ó Vamos dar um outro exemplo O cliente vai comprar, por exemplo, 1,7 kg Então tá aqui, ó 1,7 kg Ele vai me calcular O valor de 34 reais Que equivale a 1,7 kg, tá? Ah, o cliente vai levar 2 kg Só colocar 2, né? Então vai dar aqui 40 reais O preço de 2 kg, tá bom? Essa é a forma mais simples Mais fácil, tá ok? Esse formato aqui ele não controla Por exemplo, ah, eu comprei um saco Quero transformar em garanel Isso daí ele não faz, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora Como que é nesse caso, tá bom? Pra você controlar o estoque de Entre aspas, 2 produtos, né? Que é o saco da ração E no agranel também, tá bom? Então vamos lá Vou voltar pra tela aqui de cadastro de produto Pra gente mostrar pra vocês Nesse caso, como é que vai funcionar? Eu vou ter que ter 2 cadastros no nosso sistema Um cadastro pro saco E um cadastro pra venda agranel, tá bom? Então vamos lá Deixa eu excluir esse produto aqui Pra gente não confundir Cadastrar aqui um novo, ó Adicionar novo produto Primeiro eu vou cadastrar o saco, tá bom? Então vou colocar aqui, ó Ração para gato Saco, 10 kg Então, certinho Vou colocar um código qualquer aqui Na unidade eu tenho que deixar como unidade, tá? Por quê? Porque é uma unidade de um saco, tá? Não é 10 kg Então vai ficar ruim aqui a visualização Então aqui é a unidade de medida Eu vou colocar realmente como unidade Ou seja, se o cliente quiser enxergar Falar, ó Alonso, eu vim pra comprar um saco de 10 kg Uma unidade de saco de 10 kg Então por isso que eu tenho que deixar essa Marcada essa unidade de medida como unidade mesmo, tá bom? Pra não confundir vocês Qual que é o preço de compra dos meus sacos? 50 reais E o preço de venda? 90 reais Vamos colocar aqui, tá bom? Vou marcar aqui o estoque inicial De 10 unidades Ou seja, eu tenho 10 sacos De 10 kg, tá bom? Prontinho Fiz aqui o meu cadastro Do... É... Da ração para gato Saco de 10 kg Agora eu vou cadastrar o agranel Né? Então vamos voltar aqui E a gente vai criar um novo cadastro Então vamos lá Vamos colocar aqui, ó Ração para gato agranel Aqui eu vou colocar a unidade de medida por kg, tá bom? Código aqui pode ser um código qualquer Preço de compra eu vou colocar aqui O preço referente a 1 kg, tá? Tudo aqui é sempre aqui É referente a 1 kg, tá bom? Então o que custa 10 reais, por exemplo, 1 kg E o meu preço de venda, né? Se o preço de venda de um saco de 10 kg Eu vendo ele a 90 reais Um saco completo Quanto que eu vendo se for o quilo unitário, né? Se for separado Eu vou cobrar um pouquinho mais caro, certo? Então se eu vendo o saco a 90 reais 10 kg Um saco, o que acontece? Eu vou cobrar um pouquinho mais caro Então o que eu vou colocar Que é 10 reais Vou até mudar aqui, ó 5 reais o preço de compra E eu vou colocar o preço de 10 reais Ou seja, se o cliente comprar 10 kg no agranel Ele vai pagar um pouquinho mais caro Ele vai pagar 100 reais, tá bom? Então é isso Aqui estoque mínimo E o estoque inicial aqui eu vou Muito importante, eu vou deixar ele como 0, tá? Por que que eu vou deixar esse estoque inicial como 0? Porque eu vou transformar um saco de 10 kg Em agranel Então como que eu faço isso, né? Ou seja, eu vou abrir esse saco Para me vender ele no agranel, tá bom? Como é que eu faço esse ajuste de estoque agora aqui? Isso aqui tem que ser feito manual, tá? Prestar bastante atenção aqui Para não ficar nenhuma dúvida Então vamos pesquisar aqui, ó Como é que ficou o meu estoque, ó Então vamos lá Cadastrei dois itens Ração para gato agranel E a ração para gato saco de 10 kg, tá? Como é que eu transformo uma unidade aqui Em 10 kg para me vender no agranel? Eu tenho que vir aqui opções Estoques E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ajuste no estoque, né? Vou ter que fazer um ajuste aqui no estoque E aí eu vou vir aqui, ó Ajuste para saída De quantas unidades? Uma unidade de um saco Ou seja, eu vou abrir esse saco Para me vender ele no agranel, tá bom? Automaticamente eu vou ficar com nove sacos ali Nove unidades de saco de 10 kg, tá bom? Então tá feito aqui Tudo certinho Então vamos voltar lá nos produtos, ó Gente, parece um pouquinho complexo Mas depois que você pega o... Vamos dizer assim, a lógica É bem simples, tá? Então tá aqui, ó Então eu dei saída aqui Ou seja, eu abri um saco meu de 10 kg Para vender no agranel E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar entrada Na minha ração agranel, tá? Então é a mesma coisa, ó Vou fazer o processo inverso Vim aqui em produtos, estoque Opções, estoque Ajustar estoque E aí aqui que eu vou fazer Ajuste para entrada De quanto? Opa, de 10 kg Lembra? Eu abri uma unidade de um saco de 10 kg E eu vou vender 10 kg agora no agranel Tá bom? Então eu coloquei a quantidade de 10 aqui E vou salvar Prontinho Então na hora que eu voltar Aqui agora na tela de produtos Vou mostrar para vocês Depois eu vou mostrar Na tela de vendas também, tá? Ração Então tá aqui, ó Então eu dei uma saída Em uma unidade de um saco De 10 kg Abri ele Para eu poder vender no agranel E aqui eu dei a entrada Como eu vendo aqui no agranel Eu tenho 10 kg Para eu poder estar vendendo Essa ração no agranel Tá bom? Para não confundir todo o estoque aqui Ficar com o estoque separado certinho E como é que eu faço na venda? Na venda é bem simples, ó A gente vai dar duas situações O cliente comprar no agranel E comprar no saco, tá bom? Bem simples, ó Então eu vou colocar aqui, ó Ah, o cliente veio comprar Dois sacos de 10 kg Eu venho aqui E seleciono aqui o saco Duas unidades Que equivale a 180 reais Ou seja, ele está levando aqui 20 kg de ração, tá bom? Ah, agora vem um outro cliente Que vai comprar no agranel Deixa eu excluir isso aqui Ração Agranel Então aqui, quanto que eu vou colocar? Eu vou colocar a quantidade Que o cliente vai comprar A mesma coisa que eu mostrei Na primeira No No primeiro parte do vídeo, ó Ah, o cliente vai comprar Só 500 gramas Então 0,5 Equivale a 5 reais Então, é O cliente agora vai comprar 700 gramas Então ele vai vir aqui Vai colocar 0,7 Equivale a 7 reais 700 gramas E por aí vai Tá ok, gente? É bem simples o processo aqui Só prestar bastante atenção Que não tem muito erro Outra dúvida que o pessoal Tem bastante também É se o sistema faz o inverso Por exemplo O cliente chega e quer comprar 5 reais de ração Quantas gramas que vai dar? Esse tipo de cálculo O sistema não faz Tá bom, gente? Espero ter Explicado aí pra vocês Essa dúvida Se tiver mais dúvidas Manda pra gente Tchau Tchau